Mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada, quem tem um, mamãe tem tudo, quem não tem mãe, não tem nada. Quem não tem, mãe, não tem nada, oh minha mãe, minha mãe, oh minha, mãe, minha mãe, oh minha mãe, Minha amada, pelo tom que da viola, já sei as horas que são indagó, É meia noite, já passei um bom serão, Já passei um bom serão, Vai dormir, vai descansar, vai dormir, vai descansar, Amor da minha afeição. Os alegres passarinhos já têm em novo cantar, aprender, Não sou de ouvir, sem ninguém os ensinar, Pelo tom que da viola, já sei as horas que são indagó, É meia noite, já passei um bom serão, Já passei um bom serão, Vai dormir, vai descansar, vai dormir, vai descansar, Amor da minha afeição.